Você diz, eu não mereço perdão. Deus diz, eu te perdoo. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. O meu nome é Laureane Rodrigues. Convido você a se inscrever. Se você não for inscrito, clique aqui embaixo em inscrever-se e ative o sino ao lado para receber as notificações dos vídeos que serão publicados aqui neste canal. Muitas pessoas pensam assim, eu não mereço perdão. Eu também já pensei assim. Você pode estar pensando assim ou conhece alguém que pensa dessa forma. Mas estamos no momento certo agora para refletir sobre isso. Talvez você tenha cometido um grande erro. Esse erro que te perturba, que tenha sido grande, que você mesmo não consegue se perdoar por isso. Então vamos ver agora o que Deus nos diz na sua palavra. Ele fala na primeira carta de João 1, 9. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não importa o que você tenha feito, confesse diante de Deus esse pecado. Se arrependa, se arrependa para que Deus veja a sinceridade do seu coração. Em primeiro lugar, se perdoe. Entenda que você pode obter o perdão de Deus através do sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado. Agora existe um pecado que não tem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão, está na Bíblia. Então, fora isso, outro pecado que você tenha cometido, se coloque diante de Deus, disposto a mudar, a fazer diferente. E ele ainda diz mais em Romanos 8, 1. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação para você, você está num processo de salvação, num processo que você não deve desistir só porque você errou. Se você caiu, Deus te levanta. Se coloque na presença de Deus, que Ele vai reconstruir a sua vida. Ele vai reconstruir tudo. E ande segundo o Espírito Santo, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, se santificando sempre, se preservando, não andando em qualquer lugar. Muitos não entendem o porquê que tem que andar em santidade, porque o Espírito Santo é sensível e qualquer coisa Ele se afasta, que nem uma pomba. Ele não está em lugares que não glorificam o nome dEle. Então, por isso que nós devemos nos preservar para que a presença do Espírito Santo esteja sempre conosco e não venha se afastar de nós. Então, existe perdão para a sua vida em Cristo Jesus. Se coloque diante de Deus a partir de hoje, disposto a fazer diferente. E se perdoe, que Deus vai te abençoar grandemente, te levantando a cada dia e fazendo a obra de transformação do seu coração. Peça perdão também a quem você feriu, se ouve isso. Se não ouve, se é com você e Deus, então é a partir de hoje. Tome a decisão que tudo vai ser diferente. Se você gostou dessa mensagem, tocou o seu coração, compartilhe para que também fale ao coração de outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal e deixe aqui também o seu like neste vídeo. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.